A mais! Maurílio Viagem 1800 é aqui, a matriz, e você pode pegar carona nas vantagens que o BV oferece e correr pra cá, porque tá rolando, ó, o Hiper Saldão. Muito oferta bacana, o Renanzão já tá aqui do lado e a oferta já tá pintando na sua tela. Pra gente começar muito bem, esse Argo tá novinho, hein? 2020, 1.0 drive por R$ 59,900. E esse HB20? Evolution Turbo 2020, R$ 78,900. Mais um, esse Polo? 1.0, 2020 também, R$ 64,900. E pra gente fechar, essa BMW? 320 e 2015 por apenas R$ 99,900. Você sabe, aqui na Maurílio Viagem 1800, ao lado do estacionamento da Telia Norte, e o telefone WhatsApp? 16 4.009 10 00. Hiper Saldão, tá bom de comprar onde? Aqui na Matriz VEIC. Corra pra cá!